E a jovem Giovana Santos, que integra o time de atletas da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, ABDA, essa daqui que você vê aqui no telão, embarca para o Equador em busca de mais um pódio. Ela foi convocada simplesmente para a Seleção Brasileira de Cross Country. As provas do Sul-Americano vão ser nesse fim de semana. Vamos ver junto a reportagem? O último treino em Bauru antes do embarque foi para fazer os últimos ajustes. O treino pesado já faz duas semanas já que a gente conseguiu concluir. E essa última semana o treino foi bastante específico por conta do cross. E já terminamos hoje os últimos ajustes para chegar na prova e fazer uma boa prova. A Giovana vai disputar pela primeira vez o campeonato sul-americano de Cross Country em Guayaquil, no Equador. No Brasil a modalidade não é tão conhecida, mas quem compete gosta do percurso desafiador em locais abertos e em terrenos com obstáculos. É mais tradicional na Europa, nos Estados Unidos. E no Brasil tem uma prova nacional por ano, então por isso que é pouco divulgado aqui. Mas a gente utiliza o Cross Country para trabalhar no início da preparação, no início do ano, no final do início da temporada. Então ela se preparou bem, fizemos muitos treinos específicos, utilizamos bastante o orto progressal de Bauru, alguns outros terrenos mais acidentados e com certeza ela está bem preparada. Há quatro anos a Giovana é um dos principais talentos da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, a ABDA. Fera nas pistas, agora ela quer se destacar no cross e vai encarar uma prova de seis quilômetros. Ansiosa ela está, mas isso faz parte. Eu fio na barriga que está difícil controlar um pouco. Essa competição no Equador pode ser o passaporte da Giovana para o Campeonato Mundial de Cross no mês de março na Dinamarca. Terão vagas garantidas nesse Mundial os atletas campeões individuais e também as equipes campeãs. A Giovana faz parte da equipe sub-20. Além dela, outras três atletas representam o Brasil. E está todo mundo botando fé no desempenho dela. O técnico Neto Gonçalves diz que logo após a conquista do título da Copa Brasil em São Paulo, que resultou na convocação da atleta pela seleção brasileira, o foco tem sido a preparação para o sul-americano. Potencial a Giovana tem de sobra, ele diz. A Giovana é um talento muito grande, né? Ela é uma das melhores atletas do Brasil. Na categoria dela ela foi campeã o ano passado nos 3 mil metros e nos 5 mil metros. Foi quinto lugar no Troféu Brasil nos 3 mil metros com obstáculos. E a gente está trabalhando degrau por degrau para ver até onde a Giovana pode chegar. Com certeza ela vai brilhar bastante ainda. O apoio da família tem sido mais uma injeção de ânimo na atleta. A mãe, que não vai conseguir viajar com a filha, não desgrudou dela horas antes da despedida. O coração da dona Sandra é claro que aperta. Afinal, mãe é mãe, né? Mas a alegria dela não cabe no peito. Só alegria, só alegria. A gente chora de alegria, né? Não é de tristeza, de alegria. Que vão com Deus, né? Que Deus acompanhe. Mas estou feliz. E a mãe vai ficar ansiosa para saber o resultado? Fico, fico procurando tudo. Giovana mora com a família no Parque Real, um bairro na periferia de Bauru. E o esporte trouxe a ela uma perspectiva de futuro. Além de um presente, que tem sido mesmo um presentão para ela. O que Bauru pode esperar de você? Pode esperar a boa marca e se Deus quiser vamos conseguir essa classificação. Corre lá, Giovana. A gente está aqui para sonhar com você. E aí